Gordinho a frente pessoal, o Gordinho que é o guri do APK A galera vem de longe, prestigiar o nosso evento aí O nosso primeiro dinheiro na trilha Chama o Gordinho, chama o Gordinho Chama, 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 agora arroia Chama, isso mata arroião Boa Que motinha lúdico galera, simplesmente um espetáculo lá 250F Para, para turma Agora Gordinho, chama, Gordinho, chama, chama Tal da descida do Cristo galera Chama, solta a braba, solta a braba Manda um salve aí Johnny, do Grinha Do Grinha, a V trilheiro na trilha galera Aquele abração aí ó, para o piloto brabo da 230 É, chama na catranca Solta essas motos piloto Chama, chama, desse dinheiro do Cristo aí galera ó Turma está dando uma embuchada Tá descendo do lado ali da motoca Levando a braba para passear Vamos nessa Soltar a braba pessoal, só soltar a braba, solta a moto piloto Vamo voar, vai render agora pessoal Vamo botar para parar, vamo botar para morrer Chama, vamo botar para parar, vamo botar para parar Chama, vamo botar para parar, vamo botar para parar Não, eu vou esperar passar, vou esperar passar Porque eu não quero tirar esse pódio não Você cortou o parado, você cortou o parado Chama, é você que parou no lugar errado Olha o chubidão galera, é aqui no dinheiro Olha como é, segura aí Segura aí, pô, senão não dá para ir mais lá Fora seus roias Ô Dilon, dá uma roiadinha para nós aí É bem a sua cara Aô Dilon, é um ponto bem brabo Chama, chama, chama Ô Rodrigo, vai gastar a segunda fica Rodrigo Que roiudo Oi Aqui não, pica-pau Aqui não, pica-pau Chama, cara O Dilon subiu brutamente galera O piloto é brabo, o piloto botou para o plano Bora, bora, vamo pegar a turma Agora é eu por trás de Edilon Continuou a moto Família solta e veio na trilha aí Ó Uuuu É, ótimo Tô lutando Bora meu piloto É meu piloto, velho Conselheiro Mulher que toca bom, toca bom Agora é meu piloto Agora é meu piloto Cê tá doida Cê tá doida Uuuu Bora, bora, bora A galera errou Errou, ele errou Vem, vai Iéu Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Tá doido, vocês! Bora, galera! Aô, meu amigo! Só fazer uma cerquinha, né? Tudo bom com o senhor? Isso aí, não pode parar, não. Bora, 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 Bill! Vou te cortar parado só porque... Fala. Eu vou te cortar parado. Agora pronto. Agora nós estamos no mesmo nível. Não, você me cortou duas vezes parado já. Já? Eu cortei uma. Então dá dois a um pra mim. Tá ganhando, tá ganhando. Tá ganhando, tá ganhando. Aô, Jaiuto Motto! Já o dado Jamelão. Jamelão, mas ele já tá mijado. Jamelão, você taca esse rego mohado aí. Você taca o rego mohado. Você taca esse rego mohado. Você taca esse rego mohado. Arroia! Arroia! Quero ver sorrinho, meu amigo. Quero ver sorrinho, hein? Foi na técnica, foi na técnica. É aqui dentro, velho. É aqui dentro. É o Rui, ó. É o Casadini, não é? Não é não. É o pai da Casadini. Não é não, não é não. Não é não, não é não. Oi? É assim? Deixa eu ver. É ele mesmo. É o Casadini. São Galebre vai dar uma arroiada no Jerônimo Monteiro. Ei, ó. Vamos agarrar aqui pra nós. Chama, chama. Oi, Dilon. Eu quero que você dá uma arroiadinha. Oi? Dá uma arroiadinha pra nós. Ai, ó o que tu burro. Agora fudeu. Olha o barlinho bovinho do barlinho, ó Nossa senhora Agora deu ruim Chama de mão na cara dela Como eu pincelero essa moto Adelon Põe uma bicicleta Pra você empurrar na perna Vamos Fique aí, pode ir, vai lá Roia pra nós Casadinho na segunda ficha Aquele lá vai no... Eita Roia Vai lá Casadinho Eu vou lá pra trás Chama Casadinho, chama? Não, rapaz Tá fora do trilho, rapaz Fica com medo não Só vai Pura da mão de Deus Aô Casadinho Tava com medo à toa, rapaz É assim que eu gosto de ver É assim que eu gosto de ver Que a make Royale, aiô Aô coitinho Chama na catraca Ficou na podre agora Olha a técnica O Celeste É o piloto do Piaçu, galera Bota a pressão, Leitão Bota a pressão Vai lá, Leitão Vai lá, bota a pressão Eita, piloto Tá querendo roiar Eita, roiar Eu vou dar a tanga mesmo Eu sou ruim Dar a ser ruim, Leitão é ruim Deixa eu, fica aí Eu vou dar a tanga no cara É, perdeu ruim Chama, chama Vai Aô, Leitão, o bicho bravo Tirou a mão e já alinhou Botou, botou, leitão na terra Eita, vai arrebentando tudo, hein Eita, na mão Eita, piloto Botou, tocando demais Ih, já jogou de volta Deu ruim pra pelar, hein Não vai, não Não foi não Você conhece o piloto Ah, vamos lá Agora, né A pressão que sai da fala pura Que coisa Chega a ventura com a roada Toma com a cara Agora você não sebrava de baixo Sai do chão Errou de novo, Adilon Chama, cagate, chama Rapaz, quase que deu ruim isso aqui Quase que ela escapou Ela saiu no último segundo da minha perna ali embaixo Olha o piloto Vai largar ela, mulher não, gordinho Olha, galera Nossa vida Chegando no morrão brabo, galera Rapaz, tem roia com força, hein Nossa senhora Chegou mais um Como é que tá o desempenho da galera aí Esses aí tão descendo pra subir de novo, né Que já subiram tudo Quem? É Oneida? É Oneida? É Oneida, João Não, a minha tá lá no conserto O cara me ofereceu essa, de preparações Falei, deixa com nós Nós vinha pra ela Vai filmar o roiando? Lógico Vai na vida Aô, maligno, outro Caraca, cara Botou pocando, galera Chibilingua super parceiro do canal Chama, chibiu, motos É, louco, é 50x Chora na moeda Chibilingua super parceiro do canal Vai botar na linhada, hein, galera Já tá lá em cima Olha o problema lá A gente tá descendo, olha lá Vai tomar de frente Meu Deus do céu Pelos poderes de gay que eu sou Eu que é marrosca Oi Chama, rapaz, a motinha segurou a terceirinha na cara, hein Chama na catraca Arremoto Você já tava aí, seu puto Chama na catraca Caraca, piloto, eu tô brabo Eu tava com medo danado Você tá perdido pra lá ainda Não tô te conhecendo, não Ai, mano, que isso, cara Não conheceu a pilotagem agressiva, não Vinha arrebentando Cretador Caralho, o menino pediu pra me empurrar Ele até num galpão Quem? Depois que você foi pegar água Johnny, me empurra, tá num galpão Minha moto quebrou tudo Aí eu fui com o pézinho nele Um colega daqui, Geroni Quando eu voltei A turma já tava indo Eu esperei todo mundo E não vi se chegar Falei, caralho Foi todo mundo, mano Subindo tudo Aí eu vi cortando a galera Aí eu falei, caralho Renato, tá pra trás Tá pra frente Eu tô esperando Eu tentando muito Ô, Milton Ah, o piloto anda só rastejando O nome dele é Gustavo Cobra Ele já vai deitar na moita de samambaia Jú, pula no colonhão O piloto deu seta pra esquerda E pô, pô, fora Ah, o piloto tá repicado Vai dar manobra, vai dar manobra Olha o cobreu Sai pra lá, piloto Já era Porra, que tristeza Deu ruim, nome Joga aqui, ó Aô, tá vazando Tirou um homem Vou botar minha moto no chão aqui Pneu já fudo É, gente Acho que acabou a trilha pra mim, tá? Porra Chateada Bora lá Vamos ver o desempenho Bora, Milton Bora, Milton Travesti brava Botou o pocano Renato A trilha tá boa É Douglas Ferreira Aí vem empinando Com seu tornadão E tá na moita Oi, ô, bonito Pô, pai Descansar, né? Que o cara não é de ferro Descansar, né? Que o cara não é de ferro E a galera vai loucura Olha aí Botou bonita Esse azulão Não vai não, hein? Bora, azulão Bora, azulão Espeta ela, azulão Eita, rapaz Chamou no que faz mal No que se mexe Deu seta pra direita E foi bom Ô, Dilomotos Na sua mão Acelera essa mão Chama, chama, chama Chama É o pôr de ver picada Do sol trilheiro na área Uhul É assim que eu gosto de ver Uhul Boa demais Esse aí não vai não, hein? William Dalton Desce Ah, deu seta pra esquerda É o nosso amigo Marquinho Braz Esse aí sou eu Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida Ah, piloto, Leitão Roiado no tal do Jerônimo Monteiro Deu seta pra direita E foi embora Esse aí é brabo Esse aí é brabo Tirou onda Tomou o ataque O Leitão Deu seta pra direita E foi-se embora Aô, 350, brabo Você tem uma suspensão trabalhando A moto nem do chão ela sai Marquinho, chama o na catraca, hein? Você deu uma setazinha pra esquerda aqui, mas Mas foi luxo Ficamos juntos, meu brother Ô, o prazer é meu, mano Essa doença de roi é foda, nego É, roite É, roite Chama, chama na catraca, piloto Ai, quem dera Vou botar torando Esse aí não vai não, piloto Esquece Não é possível Gente Cascu de primeira, gente Como é que pode? Bora, 31 O Ariel Aniquim E chebrar Duval Monteiro Na sua YZ2 Chama, Duval Para de repitar Segura Bora Bora, graba Boa, garoto Caramba O WR vem arrebentando tudo, hein? Ih, olha o problema Boa, garoto Alinhou, bonita E chama, segura a brava É, gostei de ver A terceirinha vem sobrando Coeira Coeira tá pra 100 de mim Já deu umas manobras boas aqui? Já deu Nossa Bora, Piaçu Chama na catraca Bora, bora, bora Tá doido Que talento é esse? Chegou da escola Motopéça macho É, Dina É, profissional Oh, rosinha Quase bateu no meu piloto Que coé que é, ó? Que coé que é, ó? É um rosinha É o piloto rosinha 78 Vem segurando a brava, hein? Gostei de ver, hein? Gostei de ver Esse aí Vem que vem arrebentando tudo Piloto bom, meu amor Tá seu guardo bem Tá cantinho 230 Brava Vai, vieram Três Embolado no outro Será que vai? Esse foi O XR Pagunçou o Kawasaki O Kawasaki Tá arroiado Drogas Tô fora Pego minha bike E vou embora O Fala Que duida O homem virou E foi tudo embora Deu ruim para tal da MXF ali, ACX, é outra moto. Chama, 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 chega da tira o Donadão. Uma FMC com motor de travesti, acelerou tudo. Um abraço aí para Edinho, Motopeça Marcha, nosso parceiro mais especial aí do canal, sempre com a gente, desde o início. E a nossa escola off-road no Piaçu, né? O cara foi professor de vários pilotos brabos lá, como Ricardinho, Itaimania, Jodei Bueno. Participou ali daquela escola ali. Quem quiser aí conferir o valor, vou deixar aí a logo aí do parceiro, só dá uma ligadinha. Aê! Esse piloto brabo do... Um abração aí, Edinho, um abração, Estela. Filho, abre o beijo, que ela está passando aí. Venha, 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 filhão. Olha o ataque da Tornado naquela moto que vem na marcha lenta. Parece uma MXF que já está arroiado. Tomou o ataque, o ataque da travesti. E ela é bem rompida. Meu amigo Alex, rapaz, infelizmente não chegou aqui. Queria que eu estivesse aqui demais, mas errada. Casadinho, agora eu vim, botou pressão, hein? Gostei de ver. O nome dele é Lauro. Lauro, que é de vaga em alta. O homem chama na quadraca mesmo, galera. Ihuuu! A TN vem só no farelo da poeira, galera. É, é. Nossa! Você é louco! Olha, me tupiu aqui, esse peste. É morrão do trilhão do Jerônimo Monteiro. Com dificuldadezinha. Tem um cara de piloto sofrendo aí. A trilha está top. Prima fresquinho. Aquele piloto ali já está embutado. Já deu seta para a esquerda. Só arrebentando tudo e está arroiado. Feitou para descansar o piloto. E lá vem o Dois Tempo dando pernada e chute. E lá aparece o Avatar. Chamou seta para a esquerda também e caiu fora. Matheus, a grise. Aô, Matheus. É o Garrado, é o Matheus? Olha o ataque. Encheu a KTM de terra. É, Laurão. Mas gostei de ver, botou pro cana, hein? Matheus, a grise. Deu ruim. Ô, piloto, a rosa. Lauro, sai da reta. Sai da reta, Lauro, pelo amor de Deus. Sai da reta, Lauro. Olha o cara vem arrebentando tudo, filho. O gordinho bota pra atorar. Ah, se liga no brabo. Ah, Guilherme. Ô, tô bocando. Caralho. Fala de repicar essa moto, meu amigo. Escora ela. Escora ela, meu amigo. Ô, moto tá boa de baixo, meu Deus. Rapaz, vem um bicho ali que vem na poeira. Parece que é o tal do Douglas Ferreira. Do tornadão brabo, trezento, do moleque. Tira o pé do cadaleiro, não. Tira o pé, não. Tira a mão e volta. Volta, volta. Ah, Douglas Ferreira. O moleque é bruto. Nossa, o gairo. Gairo. Ai, que... Ah, esse é meu primo. Ele bota pra pocar, meu amigo. A moto, tudo. Ele estaciona legal. Ele veio num grau maluco, estaciona a moto deitada no chão e sai rolando, desviando de balas perdidas. O moto já estaciona de vez. Agora é motivado. Não, agora você mandou a bonita. E o tom vai tá rolando. Não cai, não, piloto. Não, foi top. Você tem que tirar um pouco a mão pra você voltar a moto, dois. Olha a rolando. Tá rolando sem moto, doido, lá. Rinhos furou o pneu dianteiro. Tem que tirar a bosta. Tá furado ali? Parece. Ai, nossa, ele deu sorte. Rapaz, quase que você volta no mesmo pé que você tá subindo, seu maluco. Quase me matou. Quase me matou. Quando eu subi com o cara, essa égua entra na boca. Fica aí, se eu subir pra você. Nilton Ferreira é o nome do brabo. O homem saiu lá de Alegre pra vir roiar bonito no Jerônimo Monteiro. Rapaz, o Tonadão vem alinhado, hein? Tirou a mão, botou alinhadinho, fez o calombo. Tá no trilho, moleque. A motoca tá na mão. Vamos ver. Vai perder a braba. Tirou o pé. E tá rolando. Ai, tá vendo? Não adianta. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. Não dá. É isso aí, Nilton. Você pagou a inscrição, é pra rolar mesmo. Oi, Hernandes. O que aconteceu? Quem que tá ali? É um amigo meu que se chama Marcelo Riguete. Marcelo Riguete. Irmão do Nandinho Motos. Olha, ele é irmão do Nandinho Motos? O que aconteceu com ele? Rapaz, eu acho que rolou um equívoco. Ele é muita pressão, entendeu? Ele achou que tinha que gastar toda essa energia lá embaixo. Ah, o Marcelinho pescador. Seu Rui, você tá achando que você vai jogar tarrafa, né? Seu cachorro. Não entra a instrução do profissional, não. Não é, não. Não é, não.